Sempre quis uma casa perto da água. Nada chique. Aquele cheiro do mar. Um barco, uma lareira. Comer fora churrascos. Cachorro quente, marshmallows. Uma família. Uma família unida. Não temos todos o mesmo sonho? Eu tinha. Agora, nós mudaria. Nem seja conquistada. Sein O que é que você vai fazer? Tem que se trocar, amor. Começa às sete. Tá bom. O Groove McCarty era meu chefe, meu sócio nos negócios e meu melhor amigo. Sem ele, não teria sido nada. Ele me pegou quando eu caí, me apoiou e acreditou em mim. Juntos, nós abrimos e construímos um negócio que, com o sucesso, mudou nossas vidas e as vidas de todos que trabalhavam para nós. E agora ele se foi. Se perdeu no mar e foi uma época horrível para todos nós.